O Google concordou em pagar US$ 392 milhões a 40 estados norte-americanos. A acusação é que os mecanismos de busca levaram os usuários a acreditar que o rastreamento de localização havia sido desativado em seus dispositivos. O valor equivale a mais de R$ 2 bilhões. O procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Pletkin, afirmou em um comunicado que plataformas digitais como o Google não podem alegar fornecer controles de privacidade aos usuários e, em seguida, mudar e desconsiderar esses controles para coletar e vender dados a anunciantes contra a vontade expressa dos usuários e com grande lucro. Esse teria sido o maior acordo de privacidade envolvendo vários estados na história americana. O acordo incluiu um compromisso vinculativo para divulgações aprimoradas pelo Google. A rara ação conjunta surgiu da impaciência com o fracasso das autoridades federais em reprimir as grandes companhias de tecnologias em meio a um impasse legislativo em Washington. Obrigado. 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 Obrigado.